Outra coisa que eu tentei perceber, os inimigos que aparecem são um bocadinho descaracterizados, parecem dummies, porque eu acho que Juliana quando entra no jogo assume uma destas personagens e daí estes inimigos aparecerem, sei lá, pelo que eu percebi, play soldiers, digamos assim, se quiserem interpretar dessa forma. De resto, quem já jogou Dishonored e outros jogos da Arkane sabe que podem fazer as abordagens, eles desaparecem, não ficam os corpos, podem fazer as abordagens como quiserem, podem simplesmente entrar a matar tudo, que é o que eu vou fazer agora, ou podem simplesmente jogar de forma silenciosa, stealth, podem até evitar os confrontos, há vários caminhos, ok? Como é que eu ia cunha? Estás bem. Tu também podes ser Juliana, sim, se eu entrar na partida, mas eu estou interessado é na história e não de andar a chatear outras pessoas, ou trollar, ou como quiseres. Morrem, demies. F***. Oh, meu Deus. Jogo muito bem Não estou Preciso de energia Se calhar consigo Vamos ver Até que ir daqui Até que Vicente Olá estás bem Não Já fiz a janera Perdi tudo Fui lupado Não mais alguém Ok O que é que está vazia, mano? Eu treino por isso! Mais uma música? O invadidor passou para o conflito de base. As defesas estão comprometidas. Vá fora! Eu não sei. Vocês são muito... A&E! A&E! . . . O que é que me atingiu? O que é que me atingiu? O que é que me atingiu? uma ninja o poteco o poteco a o the o o o o o Você tem que matar todo mundo, não é? Você não precisa de ferramentas, coloque Residient por mão e efusione o item, então você não tem Residient para fazer isso. Infuse, ah ok, é o tutorial. Cold finds a few visual objects on the beach, so you begin each loop, beat some Residient. Não... Ok. Ah, dá para desmanchar, base aqui muitas coisas. Sacrifice. 500... 500 parrequis. Ok. Existir, infuse, limbes, stolets. Ok. Tem que ser nessa? Não quero essa. Pronto, tem que ser esta. Ok, agora é que vai começar o farming das armas. Mas... Se leves em perdem eu aproveite-se para dentro. Yep. Não temos nada para equipar também. Então... Não dá para fazer infuse porque não tenho suficiente. Ok. Trinquetes nas armas. Não dá. Não tem nada. Um abraço, Luís Cunha. Até amanhã, pá. Obrigado por ter estado aí. Curtiste mais o conceito? Não tenho trinquetes. Não tenho trinquetes. Não tenho trinquetes. Agora já não tenho. Deve ter ficado com eles. Como também não podia fazer o infusing. Ok. Ok. Não há nada que eu possa fazer aqui. Então. Temos aqui mais um visionário. Aqui mais um visionário. Ok. Seja. Basicamente é isto. É aquele que eu tenho que matar. Portanto, já. Estou bem. É isto. Se você for no próximo lab. Não. É. 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 O que é isso que faz meu? Ó, deixa este arma é fixe. Não sei igual da áquilotinha. Fora o Milliarden, né? Sim. Exit. É o próximo objetivo? Será que há aqui alguma lutinha? assim a miséria não está comprida portanto ainda posso morrer e estragar tudo vão ver é mais um atalho ok não posso ir sequer para baixo estava ali um trinquete então não descobri o que é isto olá não tenho poder eu preciso de poder quanto tempo é que é o cooldown daquilo andei a brincar com isto agora não tenho é as barras lá em cima dá a olhar para baixo para o símbolo está giro esta arma especial deixa lá ver o que é que isto faz na prática aos inimigos ficam meus amigos e aí e aí O que é isso?